É uma honra estar aqui para o lançamento do site em português da Conferência Rio Mais 20. Meus agradecimentos para o Sr. Suma e Sheila Pimentel pela motivadora enérgica desse exercício. O financiamento generoso do Instituto Humanitário, principalmente pela tradução do conteúdo, assim como a preparação do site e pela hospedagem, foram importantes para o lançamento desse site. Nos dá no secretariado uma satisfação pessoal, satisfação especial, de que a conferência agora conta com um site no idioma do país, sede, que também é uma língua importante internacionalmente, uma ponte entre vários continentes. O próprio Brasil é uma ponte entre continentes e desempenha um papel importante em todas as negociações e processos multilaterais. O desenvolvimento desse site reforça e garante a disseminação eficiente e eficaz das informações relativas à Conferência Rio Mais 20. Em todos os países de língua portuguesa no mundo, desde Brasil e Portugal até o Timor-Leste, incluindo os muitos países africanos que falam português. O site em português está totalmente ligado ao site oficial da Rio Mais 20 e todos os recursos disponíveis nas línguas oficiais da ONU, mas também fornece materiais culturais, especialmente notícias em português. O site é um portal bilateral para o público em países lusófonos para que participem virtualmente nas preparações de conferência. O site contém a gama de informações relativas às atividades que estão sendo realizadas na preparação da conferência. O site em português contém todas as mensagens principais das atividades preparatórias do Rio Mais 20 e oferece aos visitantes uma perspectiva não abrangente do processo preparatório. É uma janela para a conferência, mas também é uma janela que sai da conferência, para que outras pessoas possam ler e ver as informações incluídas pelas partes interessadas em todo o mundo. O lançamento desse site é mais do que simplesmente simbólico. Representa o envolvimento da cidadania na Rio Mais 20. O Rio, talvez no Brasil, mas o espírito do Brasil pertence ao mundo. É uma cidade de inclusão, senhor prefeito. E a Rio Mais 20 é uma conferência de inclusão. Rio é uma cidade de solidariedade. Rio Mais 20 é uma conferência de solidariedade. É uma cidade de cooperação, de música e hospitalidade. A Rio Mais 20 é uma conferência para promover a harmonia e a cooperação. Rio é uma cidade para todos. E é por isso que a conferência, isso é de que trata a conferência do Rio Mais 20. Nossas novas tecnologias vão permitir que essa participação mais ampla na conferência. A tecnologia de informação pode permitir uma tendência de desenvolvimento sustentável. Um aumento no compromisso com o consumo sustentável e produção, assim como inclusão social e erradicação da pobreza. Movimentos pioneiros estão crescendo e transformando muitas partes do nosso mundo. Graças ao fácil comunicação e compartilhamento de informações, que o site em português também para as consolidações de relacionamentos para a mídia lusófona. E também é um elemento crucial para aumentar a conscientização sobre a conferência. As pessoas normalmente perguntam qual é a diferença entre a conferência Rio Mais 20 e a Eco 92. Ficou claro que existem muitas respostas para essa pergunta. A Rio Mais 20 será uma ocasião única para revigorar o espírito do Rio, que foi uma essência e uma característica da reunião de 20 anos atrás. Mas claro que seria um caminho para o futuro sustentável. A tecnologia de informação, o trabalho que nós estamos fazendo para o site, é uma pequena contribuição para a democratização de informações e a participação global no Rio Mais 20. Eu queria terminar com algumas visões sobre os major groups que estão apresentados aqui. e atualizar que todas as contribuições que recebemos para os textos por escrito que nós recebemos de vários setores, 8% vem de major groups. 80% da participação que estamos esperando seria de major groups em junho do próximo ano. E 80% dessas boas ideias vieram de major groups. Então, 80% da conferência, sem dúvida, pertence aos major groups. É uma montagem, um conjunto de pessoas que eu lembro de 20 anos atrás, que é quando os major groups estavam batendo na nossa porta. Agora eles já estão dentro de casa, estão nos ajudando a mudar as coisas. Vocês são o dono dessas conferências, e o sucesso dessa conferência será o seu sucesso. Eu realmente acredito que essa inclusão no Rio, com pessoas de origem indígena e outras comunidades, todas que caem nessa categoria, que chamamos de major groups, será o papel do sucesso dessa conferência. Então, essas palavras eu queria agradecer, e mais uma vez, pelo esforço que está sendo feito nesse site. Eu desejo a todos nós progresso e sucesso no Rio+, muito obrigado.